Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Obras de Pedro de Camargo E você já sabe, nós estamos estudando o livro O Mestre na Educação Autor Pedro de Camargo E seu dono Vinicius Da editora Federação Espírita Brasileira Você está gostando de estudar esse livro, meu caro ouvinte? Mande a sua mensagem Mande a sua pergunta, a sua sugestão Já estamos no capítulo de número 18 Hoje com o título Fiat Lux Fiat Lux vem do latim e significa Haja a luz ou faça-se a luz E Pedro de Camargo inicia esse capítulo Trazendo um trecho da Gênesis Do Antigo Testamento Capítulo 1, versículos 2 e 3 A terra era vã e vazia E as trevas cobriam a face do abismo E disse então Deus Faça-se a luz E a luz foi feita Então veja que na transcrição Do hebraico Nós temos aqui o faça-se a luz Considerando na sua origem o plural O que significa que Deus está contando com coautores na sua obra E mais Seria essa luz A luz proveniente das estrelas Que foram criadas por Deus Ou essa luz Vem de uma outra fonte De uma outra substância De uma outra origem Da criação de Deus Vamos elucidar esse verso A Gênese segundo o Espiritismo de Allan Kardec O capítulo 12 Item 8 Um dos pontos que mais criticados tem sido na Gênese É o da criação do sol depois da luz Tentaram explicá-lo com o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia Dizendo que nos primeiros tempos de sua formação Por se achar carregada de vapores densos e opacos A atmosfera terrestre não permitia se visse o sol Que assim efetivamente não existia para a terra Semelhante a explicação seria porventura admissível Se naquela época já houvesse na terra habitantes Que verificasse a presença ou ausência do sol Ora, segundo o próprio Moisés, o profeta Então, somente plantas havia As quais, contudo, não teriam podido crescer E multiplicar-se sem o calor solar Há, pois, evidentemente, um anacronismo Anacronismo, meu quer ouvinte, significa erro nas datas dos acontecimentos Na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do sol Mas, involuntariamente ou não Ele não errou Dizendo que a luz precedeu o sol Ou seja, veio antes do sol O sol não é o princípio da luz universal É uma concentração do elemento luminoso em um ponto Ou, por outra, do fluido que em dadas circunstâncias Adquire as propriedades luminosas Esse fluido, que é a causa Havia necessariamente de preceder ao sol Que é apenas um efeito O sol é causa, relativamente à luz, que dele se radia É efeito com relação à que recebeu O erro provém da ideia falsa alimentada por longo tempo De que o universo inteiro começou com a terra Daí o não compreenderem que o sol pudesse ser criado depois da luz Em princípio, pois, a acerção de Moisés É perfeitamente exata É falsa no crer que a terra tenha sido criada antes do sol Estando pelo seu movimento de translação Sujeita a esse último A terra houve de ser tomada depois dele É o que Moisés não podia saber Pois que ignorava a lei de gravitação Então é assim, meu caro ouvinte Que a doutrina espírita Vem nos auxiliar no entendimento Das alegorias Porque o que a Bíblia apresenta como palavras Recursos históricos e culturais Muitas das vezes Está sob um véu que necessita De uma correlação científica Então assim, esses dias Não são dias, são períodos Porque se um dia depende da iluminação do sol E o sol só foi existir no terceiro dia Que dias anteriores são esses antes da luz do sol? Então substituindo dias por eras Por milhares de anos Na formação geológica da terra Tudo passa a ter sentido Então essa luz que vem de Deus Ela é uma determinação da criação da sua vontade E não é propriamente a luz das estrelas Mas a substância do seu amor divino Do qual todos nós necessitamos Para nos alimentarmos E este alimento, meu caro ouvinte É o alimento da alma É aquele mesmo pão que Jesus disse Que era imprescindível para todos nós Nos sustentarmos Recursos que vêm do amor de Deus Nós todos precisamos desse alimento O amor de Deus E é justamente o que Pedro de Camargo Vai salientar Demonstrando nessa luz Como sendo essa necessidade espiritual de todos nós E não a luz física do sol Assim como era a terra no princípio Assim é hoje Espiritualmente A sua sociedade Em que pese a presunção dos chamados super-homens Que a dirigem e orientam As trevas envolvem a mente e os corações No seio da humanidade Verifica-se a predominância Daqueles dois traços Que assinalaram os tempos primitivos Tudo é vão e vazio Os magnos problemas sociais São ventilados através dos séculos e dos milênios Sobre cada um deles Sobre cada um deles Avoluma-se uma avalancha De teorias e opiniões Eivadas Do personalismo dos seus respectivos autores Muito se discute E muito se controverte Nada obstante Os referidos problemas Continuam insolúveis A enfermidade e a dor Sobre os seus multiformes aspectos Continuam a todos flagelando A miséria O vício E o crime Se alastram E se multiplicam Como vivo protesto A decantada civilização odierna A guerra cruenta Impiedosa e bárbara Prossegue seu curso Como outrora Na sua faina devastadora Espalhando a morte E a desolação Por quase toda a face do planeta O direito brutal da força Predomina Sobre a força serena do direito A materialidade reinante Abafa o surto de espiritualismo Onde quer que o mesmo Ouse levantar O seu brado de protesto Ou de alarme As trevas Cobrem a face do abismo Então vemos aqui Que Pedro de Camargo Está fazendo Uma comparação Com esse trecho Da criação Da Gênesis Como sendo Os valores Ventilados através Dos séculos e dos milênios Ou seja A miséria moral A materialidade O uso da força brutal Que muitos se valem Para garantir direitos transitórios Com consequências desastrosas Para o espírito Porque são mecanismos Da ilusão Da fantasia Da falsa ideia De superioridade E então os problemas Continuam se apresentando E dependendo do foco Que estabelecermos Nós vamos enxergá-los sempre Porque sempre Há espíritos Sendo criados Por Deus Porque Deus Cria-se santemente E temos Um conjunto Dentro de uma escola De espíritos Infantis E espíritos Mais amadurecidos Os mais infantis Permanecem usando E valendo-se Da força bruta Para garantirem Esse direito Os que vão Amadurecendo O seu coração O sentimento E os valores Do espírito Vão criando A coragem da fé Vão criando Uma estrutura De segurança pessoal Com Jesus Com seu evangelho Com os valores Libertadores De toda essa materialidade Porque Meu caro ouvinte A infelicidade Está relacionada Ao quanto De materialidade Que existe em nós É uma abordagem Séria Cautelosa E que todos Podemos fazer Ao enxergarmos O quanto De materialidade O quanto De materialismo Existe em cada um De nós O quanto Fazemos das coisas Os motivos Das nossas vidas Então nós precisamos Ter coisas Precisamos viver No mundo Mas não com a dependência E o apego De forma Que não saibamos Conjecturar Os valores Do espírito Em supremacia Buscando o primeiro Reino dos céus Então Pedro de Camargo Vai nos dizer Que urge Que de novo O divino Verbo Profira A excelsa Sentença Através Dos arautos Celestes Fiat Lux Então agora Nós temos A corte Da falange Espírito De verdade Para nos convidar A lembrar A essência Do Cristo Dizendo Faça em você A sua própria luz Desperte Dentro de si mesmo Os potenciais De estado latente Que existem Em todos nós E que aguardam As nossas decisões Aguardam O nosso Amadurecimento Aguardam O nosso Crescimento Espiritual Nos horizontes Desses valores De entendimento Para vivenciarmos Essas ferramentas Em nossas vidas Como recursos Diários Na convivência Pessoal No campo Profissional Dentro da sociedade Na condução Dentro da casa Espírita No nosso Relacionamento Íntimo Junto As pessoas Com quem Convivemos Vamos manter Essa postura De simpatia Vamos doar Primeiro Aos outros O que nós Gostaríamos Que eles Assim procedessem Conosco Nos dando De retorno Mas que parta Primeiramente De nós Meu caro ouvinte Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco Participe do programa Obras de Pedro De Camargo Enviando sua mensagem Dúvida Ou sugestão Pelo e-mail opg Arroba Radio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp Da Rádio Rio de Janeiro 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos Voltamos A apresentar O programa Obras De Pedro De Camargo Caríssimos Ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje O capítulo 18 Do livro O Mestre Na Educação De Pedro De Camargo Editora Da Federação Espírita Brasileira Fiat Lux Que significa Faça-se a luz Ou haja a luz E Pedro De Camargo Está nos ensinando Que essa luz Não é a luz Das fontes Dos astros Das estrelas Do sol Mas a fonte Desgotável Do amor de Deus Que é o alimento Das nossas vidas E do qual Todos nós Prescindimos Todos nós Precisamos De Deus Para nos sentirmos Fortalecidos A presença espiritual De Deus É o nosso Grande alimento É a nossa Grande fonte De recursos Que possam Estabelecer Para cada um de nós O ânimo Para viver O sentido Lógico Do sentimento Para escolher Com qualidade Então Urge Que de novo O divino Verbo Profira A excelsa Sentença Através Dos arautos Celestes Fiat Lux Sim Faça-se a luz No íntimo Das almas Que habitam O orbe Terráquio Somente Mediante Tal acontecimento Se logrará Reformar O mundo Substituindo-se Os usos E costumes Selvagens Pelos hábitos E maneiras Constantâneas Com os princípios Postulados Da verdadeira Civilização As providências Tomadas Fora deste Programa Não passam De paliativos E remendos Com resultados Muito relativos Não será Jamais Com Flytox Meu caro ouvinte Aqui Pedro Camargo Está se referindo A um Insecticida Que se extinguirão Os mosquitos Mas sim Com medidas Higiênicas De saneamento Do solo Onde aqueles Insetos Encontram Meio propício A sua Proliferação Então veja Que comparação Perfeita Porque ele está Dizendo Que a origem Das enfermidades Residem Em uma Condição De hábito E não Nas suas Consequências Enquanto as trevas Cobrirem a face Do abismo A terra Continuará Sendo O teatro De lutas Pratricidas Ambiência Propícia A eclosão Do crime E do vício Da miséria E da enfermidade Os homens Têm curado De tudo Que concerne A matéria Relegando O espírito Para plano Secundário Vestiram O corpo De púrpura E de linho Finíssimo Deixando A alma Esfarrapada Seminua Coberta A plano A plano Secundário Não podemos Só consertar O mundo Por fora É preciso Buscar Na origem Dos valores Morais Na maturidade Do desenvolvimento Do progresso Dos valores Do espírito Para qualificarmos As nossas escolhas E fazermos Dessas escolhas Vertentes E condições Favoráveis De mudança Partindo Dentro De cada um De nós É o que vai Nos explicar As diretrizes Libertadoras Do evangelho Segundo o espiritismo Diretrizes Libertadoras O evangelho Segundo o espiritismo Capítulo 8 Bem-aventurados Os que tem Puro coração Instruções Dos espíritos O item Bem-aventurados Os que tem Olhos Fechados É uma comunicação Meu caro ouvinte Do espírito Vianney Cura d'Ars Assim Se designou Em Paris De 1863 Trata-se De uma reunião Mediúnica Em que se encontra Uma menina Desprovida Da visão Portanto cega E o grupo Pede Para que os espíritos Curem Essa menina Da cegueira E o espírito Começa Esclarecendo Esclarecendo As necessidades De certas expiações Como reparação Para que Possamos retirar valores E retificarmos Perante a justiça divina E que nem tudo Pode ser feito Ao nosso Bel prazer Ao nosso desejo A vontade de Deus Está acima Da nossa vontade Então o espírito Realiza Uma pequena prece Introdutória Nesse trecho Da mensagem Para então Realizar Essa explicação Meu pai Cura-me Mas faze Que minha alma Enferma Se cure Antes Que o meu corpo Que a minha carne Seja castigada Se necessário Para que minha alma Se eleve Ao teu seio Com a brancura Que possuía Quando a criaste Então nessa Prece inicial Do comunicante Nós vemos aqui A importância inicial Da cura do espírito Da cura da alma Que é o espírito encarnado Como didaticamente Allan Kardec Nos orientou Enquanto carregamos O corpo físico De carne Então esse referencial De que somos espíritos E que a cura Deve ser dada Primeiramente ao espírito Pela sua Reforma íntima Pela ressignificação Dos seus valores Porque esse é o trabalho Que nós temos Pela frente O trabalho Da educação Do espírito É um trabalho Ardo É um trabalho Que exige Determinação Um trabalho Que exige Coragem Para nos enxergarmos E não observarmos Somente Os efeitos Ou as consequências Fora de nós Porque essa é a tendência De nós julgarmos De levarmos A culpa Para terceiros Para a matéria Para as condições Sociais Para os erros Da humanidade Mas os princípios De conexão Encontram-se todos Em estado latente Dentro de cada um De nós Então o espírito Apropriadamente Aqui está nos trazendo As mesmas explicações Que Pedro Camargo Está nos dizendo Não podemos Deixar o espírito Em segundo plano Não podemos Deixar de lado A educação Do espírito É preciso Curarmos Primeiramente A moral E os valores Morais Do evangelho É que nos dão Essas diretrizes É preciso Estudar É preciso Compromisso É preciso Que sejamos Receptivos Aos ensinamentos Do Cristo Porque Só ter Jesus Nos lábios Ou ditá-lo Como sendo O nosso modelo e guia Sem tirar proveito Seus ensinamentos Como instrumentos Das nossas vidas Nós estaremos Sempre mornos A meio termo No caminho Sem encontrar Efetivamente A condição favorável Desse recurso Em nossas vidas Então de forma Apropriada Vianney Vem nos dizer Que é preciso Que primeiro Se cure A alma Enferma E nós somos Esses espíritos Enfermos Que Jesus Mencionou Mas ele É o nosso Médico Meu caro ouvinte E Pedro Camargo Conclui Se é triste Disse Vitor Hugo Ver um corpo Morrendo Por falta De pão Mais triste Mais triste Ainda É ver Uma alma Estiolando Por falta De luz Ou seja Esmolando Solicitando A condição De crescimento Espiritual Sem se esforçar Por adquiri-la Então Esses dons Supostamente Realizados Provenientes De Deus Para uns E para outros Não existem Na verdade São as conquistas De cada um de nós Pelo mérito Do esforço Pelo mérito Do trabalho E da consciência Despertado Fiat lux Dissipem-se As trevas Que cobrem A face Do abismo Em que A materialidade Do século Precipitou O nosso Orbe Tudo mais Nos será Dado De graça Ou por acréscimo Ou seja São as mesmas Palavras Do Cristo Que Pedro Camargo Vem nos convidar A estabelecer Como recurso Libertador E chegou a hora Meu caro ouvinte Você ouvir A mensagem Do mestre Mensagem Do mestre Falou-lhes Pois Jesus Outra vez Dizendo Eu sou A luz Do mundo Quem me segue Não andará Em trevas Mas terá A luz Da vida Foi que Jesus Disse E João No capítulo 8 Versículo 12 Captou Muito bem Como também Ele disse Eu sou a luz Que vim Ao mundo Para que Todo aquele Que crê em mim Não permaneça Nas trevas O mesmo Discípulo João No capítulo 12 Versículo 46 Vem nos Vem nos Demonstrar Que com Amigo Jesus Presente Em nossas Vidas Nós estaremos Conectados Ao Desabrochar Da luz Espiritual Que existe Dentro de cada um De nós Para ser Desenvolvida Meu caro ouvinte Então vamos Vamos nos Conectar Fazendo Essa luz Dentro De nós Mesmos Com o mestre De amor Em seu evangelho De luz Cobrindo toda A face Da terra Substituindo Toda a treva Que existe em nós Pelas diretrizes De amor E libertação Do seu evangelho Em nossas vidas Um grande abraço E até o próximo Programa Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos